Mas todos os conceitos que eu coloquei no mercado, nenhum, eu vendi todos, menos esse daqui, e o Mário Monte, que foi adquirido depois, agora. Mas os outros conceitos, então, foi um pedaço, mais tempo que eu fiquei, fiquei 30 anos lá, vendeu. O General Prome Burger a gente fez, em oito meses que eu estava lá, vendi. A Merceria ZN, nós fizemos, passamos para frente. E todos eles estão abertos há 20 anos, 25 anos. Então, quando se cria uma cultura do que você vai colocar no negócio, ela prevalece em qualquer lugar.